COMERCIAL Sem mexer uma palha Quando as pessoas às vezes nas entrevistas me perguntam Então Evanda, projetos para o futuro? Eu penso assim, não fazer nada Mas claro, não digo isto, não é? Mas é o que eu penso, não fazer nada Eu acho que não estamos sozinhos nesta luta Mas o que é certo é que há uma senhora britânica De 30 anos Que talvez tenha conseguido lá chegar Então, como? Não é que ela não faça nada Mas na verdade aquilo que ela faz não é grande coisa Basicamente ela descobriu que pode ganhar dinheiro suficiente Para viver bem Passando o dia na internet A fazer o quê? O que ela faz é procura e participa Em toda a espécie de sorteios e promoções E esta caçadora de prémios Chega a participar em 400 sorteios por dia Resultado disto Neste último ano Ela faturou quase 70 mil euros Em prémios e promoções O que dá, a fazer as contas Dá perto de 5.833 euros por mês Só em sorteios O que é épico E tudo o que ela faz é estar na net A concorrer a cenas Vou já experimentar! Donde é que a senhora é? É em inglesa? É em inglesa? É o nosso Nuno André de Inglaterra? É, é, completamente A única coisa que eu ganhei uma vez na net Foi uma promoção super espetacular Daquelas que acontecem durante breves instantes Nos sites das agências de viagens E quem apanhar apanhou E foi um mega desconto numa estadia Num hotel de 5 estrelas No centro de Londres Ficou ao preço de uma pensão manhosa Ficou ao preço de uma pensão manhosa Tanto assim, quando eu cheguei lá Tive de começar por perguntar ao senhor do hotel Feito saloio Eu vou mesmo pagar só isto, não é? É só isto Não vai pedir mais do que É só isto que está aqui, não é? E ele confirmou que sim E, pá, com a breca Foi que nem um lorde Foi que nem um lorde Então o senhor diz-me Aquilo era de 4 estrelas Lamento imenso, dona Vanda Mas vamos ter que lhe pedir As nossas desculpas, não é? Mas vamos ter que lhe pedir Para ficar antes instalada No nosso 5 estrelas Porque... E tu não Não, não, não Este facto Houve aqui um problema com a reserva E estamos em overbooking E eu juro-vos Que passei o tempo todo A olhar para trás e pensar Onde é que está a câmara Para os afeitos Onde é que está? Onde é que está? E o senhor dizia aquilo E me peço imensa desculpa Mas vai gostar também muito Do nosso 5 estrelas E teremos todo o prazer E eu Estou assim filmada Pronto, tudo bem, pronto É aquela história De quando a esmola é demais O pobre desconfia Agora, eu não sei Como é que lidas com isso Mas o meu problema Em estar em sítios Impossivelmente luxuosos Como foi o caso deste hotel Em que eu fiquei em Londres De 5 estrelas É que eu acho sempre Que não tenho categoria Para estar lá Não te sabes comportar E provavelmente não tenho E não é só isso Por muito bem que eu tome Eu tenho esta paranoia Eu acho que Sempre que eu estou Eu acho que sempre que eu estou Num sítio destes Super caro De 5 estrelas Eu acho que estou sempre Demasiado sujo Para estar ali E acho sempre que vou sujar Tapetes e paredes E quadros e bibelôs Só por passar ao pé deles Eu quando estou em sítios de luxo Acho que sou aquela Sabes aquela personagem Dos peanuts Aquele amigo do Charlie Brown Que é o Pig Pen Que tem uma nuvem Que tem uma nuvem de estergo À volta dele E que espalha pó E porcaria É assim que tu sentes Por muito lavado que eu esteja É assim que eu me sinto Em sítios super luxuosos Eu passo a vida a pensar Eu devo estar a cagar tudo Isto assim não dá Olha, mas olha que Esse teu cabelo assim já Meio grisalho Dá-te um certo ar Dá-te um irrespeitável Não devia ser tão inseguro Mas é só um ar Depois lá no fundo Eu é que sei Bom, já que falamos de luxo Foi revelado o preço Do bife mais caro do mundo E como eu deixei de comer carne Eu estou-me completamente Nas tintas para o preço deste bife Só há uma pessoa em França Que fornece esta carne É o Kobe? Não, é a carne do boi De raça Blonde Aquitaine Ah, bom E essa pessoa Que fornece esta carne É o criador de gado Alexandre Polmar Um dos problemas que eu tenho Com a carne É o respeito O respeito que eu ganhei Pelos donos da carne Que na verdade Não são pessoas como a Alexa De repolvar São os bois e as vacas Os animais mesmo São os donos da carne E talvez isto vá por identificação Eu olho para as vacas Como tendo o tipo de dia-a-dia Que eu gostaria de ter À exceção da parte de serem mortas Para serem comidas Eu essa parte não quero Mas aquela vida para chorrenta Aquela vida para chorrenta Sim, há dias de maior stress E dezembro é sempre um mês De stress absoluto Ainda agora estamos a falar Sobre isto No microfone fechado Mas há dias em que eu invejo O sossego da vida Do gado vacum Estar ali No campo A ruminar E a olhar para o nada E há um filme maravilhoso Acho que já falei aqui dele Chamado A vida de uma vaca A sério Vejam este documentário É fabuloso O título diz tudo Aquilo é literalmente Os dias De um grupo de vacas Não tem palavras Não tem comentários Nada Durante uma hora O filme é Vacas no campo Imagens lindas Em alta definição De vacas A comer erva A sacudir moscas E Ponto alto do dia delas A ver um saco de plástico A voar A restar pelo vento E uma das vacas Vira a cabeça assim Para o lado Para ver o saco E elas sim Vivem pacatamente Vivem pacatamente O filme é maravilhoso Vejam A vida de uma vaca Voltando ao bife em questão O criador Alexandre Polmar Diz que Os segredos Para a altíssima qualidade Da carne São dois Um deles é A vida sossegada E sem estresse Que o gado tem Ele orgulha-se De dar tratamento VIP Ao gado Vastos campos verdejantes Abrigos contra o sol E contra a chuva Pronto no fim Ele tem de desmatar O que é sempre chato Para as vacas Mas parece que Diz ele que mesmo Na altura do abate Ele faz a coisa De maneira suave E a vaca adormece Ele conta-lhe uma história Peço desculpa E depois A carne é submetida A um tratamento exclusivo Que elas lá têm Reparem nisto Ventos De 120 km hora É 43 graus negativo Ali a incidirem Nas carcaças Hoje em dia Se esquecem de um desgraçado Lá dentro dessa máquina Capaz de se constipar Falta só dizer Quanto custa cada bife? Quanto? Nada de mais Nada de mais Só 4 mil euros Um bifinho só 4 mil euros Por um bife A vantagem de comer Mais legumes É que não há Um sacana De um brócol De um alho francês Ou mesmo De um nabo A estes preços Olha Leva-me a pensar Portanto se a carne De vaca Que é criada Sem stress É a mais Terrinha Nós se fôssemos Comestíveis Seríamos bifes Muito a rir É pá Nós teríamos Contar muito Mas a forma pacata Lá está Como ela vive Com as outras vacas Até descobrir Uma determinada coisa Eu não vou dizer o que é Senão estrago a coisa Mas é Muito bem Muito bem Muito bem Olha está feito Voltamos segunda-feira É isso É isso Bom fim de semana Comam mais legumes O homem que mordeu O carro